Antes do meio-dia O sonho é ilusão É cedo e eu queria A Regina sozinha No meio do mar E eu sem poder Buscar a Regina sozinha Eu começo na praia Amor sem querer Cantar Cantar O som do meu anel Se faz de ideal Azul descer do céu A Regina sozinha No meio do mar E eu sem poder Buscar a Regina sozinha Eu começo na praia Amor sem querer Cantar 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 Mas tudo se acabou A noite veio Enfim E nada mais Mais restou A Regina sozinha O mar te levou E eu sem poder Buscar a Regina sozinha O meu canto na praia Começa a morrer Regina 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 Réun Regina Réun 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 Obrigado.